Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa nécessaire. É uma nécessaire muito linda e charmosa, eu tenho certeza que você vai gostar. Essa peça é muito fácil e rápida de ser feita. Agora, todos os tecidos que eu vou utilizar pra fazer essa nécessaire, você encontra na minha loja de tecidos. O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras. A parte da frente e de trás, a gente vai precisar do molde. O molde tá aqui na descrição do vídeo. É só vocês imprimir, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Com o molde, a gente vai cortar duas vezes nos tecidos que são da parte de fora, duas vezes no tecido do forro e também duas vezes na manta acrílica. O tecido da parte de fora, eu já fixei aqui na manta acrílica. Tá vendo? Aí vai ficar assim. Pra fazer a parte do zíper, vocês vão cortar na medida de 30 por 8. Uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido do forro e uma vez na manta acrílica. O tecido da parte de fora, eu também já fixei aqui na manta acrílica. Na medida de 30 por 8. Pra fazer o fundo da necessaire, a gente vai cortar duas vezes. A gente vai cortar uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido do forro e uma vez na manta. Na medida de 30 por 8,5. 30 por 8,5. O tecido da parte de fora, eu já fixei ele aqui na manta acrílica. Esses tecidos, gente, que eu tô usando pra fazer essa necessaire, vocês encontram na minha loja de tecidos. Coisas da tecaloja.com.br O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Lá tem um monte de tecido legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você vai precisar de viés. Aqui eu tô utilizando aquele viés pronto, o mais largo. Mas quem quiser, também pode fazer viés de tecido. Vamos também precisar de um zíper de no mínimo 35 centímetros. Pra fazer a alça da nossa necessaire, vocês vão cortar um tecido na medida de 23 por 8. E vai dobrar esse tecido da seguinte maneira. Vai dobrar ele ao meio. Quem quiser pode vincar com ferro. Vai abrir. Essa ponta aqui vai dobrar ao meio. Essa outra ponta dobra ao meio. Vai ficar assim. Dobra todo mundo aqui ao meio de novo. Essa vai ser a alça. Aí o que a gente faz? A gente passa uma costura reta em cada lateral. Uma aqui desse lado. E uma aqui do outro lado. A nossa alça vai tá pronta. Pra fazer a abinha que vai nos auxiliar na hora de abrir o zíper. A gente vai cortar um tecido na medida de 10 por 4. E vai dobrar da mesma maneira que a gente dobrou a alça. Dobra ao meio. Pode vincar. Vai abrir. Vai dobrar as duas pontas aqui ao meio. Tá? Quando vocês estiverem fazendo faça com bastante calma que dá super certo. E dobra ao meio de novo. Aí também vai passar uma costurinha aqui na lateral pra fechar. A gente vai começar a montagem pela parte do zíper. Tá vendo que aqui eu fiz um risco? Bem no meio dos dois tecidos que são da parte do zíper. A gente vai marcar o meio e vai cortar. Olha, depois de cortar vai ficar assim. Quatro partes. Aí a gente vai por enquanto usar duas. Uma da parte de fora. Uma da parte do forro. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o zíper. Aqui ó. Aonde corre o carrinho do zíper. Aqui onde corre o carrinho do zíper. A gente chama de direito do zíper. A gente vai posicionar direito do zíper com o direito do tecido aqui em cima. Tá? Vai fazer assim. E vai posicionar o direito do tecido de forro aqui em cima. E aí o que a gente vai fazer? Vai passar uma costura reta bem aqui. Fez essa costura reta, vai desvirar e vai passar uma outra costura pra rebater. Olha, já costurei. Aí vai ficar assim. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai desvirar. Vai passar o forro pra trás. E a parte da frente vai ficar assim. Aí o que a gente vai fazer? A gente passa ferro. E passa uma costura reta bem aqui ó. Pra segurar o forro aqui atrás e dar um acabamento bem bonito. Olha gente, vai ficar assim na parte da frente e assim na parte de trás. Aí agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez desse lado. Vai fazer do outro lado. Vai pegar o outro tecido da parte de fora. Posiciona aqui ó. Direito do zíper com direito do tecido. Só observa pra ver se vai ficar aqui ó. Pra ver se eles ficam um em cima do outro aqui, tá? Pra não correr o resto de ficar assim ó. Um tecido mais pra fora do que o outro. Posiciona aqui direito com direito. Pega o tecido de forro, coloca aqui em cima. Vai passar uma costura reta. Depois vai desvirar e vai passar aquela outra costura pra dar o acabamento. Olha gente, agora eu já tô com os dois lados do zíper costurado. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí o que a gente vai fazer? Corta esse excesso de zíper e já posiciona o cursor aqui no meio. Ó, já cortei o excesso do zíper. Já coloquei o meu cursor aqui no meio. Agora o que a gente vai fazer? Aquela tirinha que a gente fez pra ser o apoio na hora de abrir o zíper. A gente vai pegar, vai dobrar ela assim ao meio. E vai cortar. Vão ficar duas partes. Aí uma das partes a gente dobra ao meio e costura desse lado do zíper. E a outra parte também vai dobrar o meio e vai costurar aqui do outro lado, bem em cima do zíper. Uma em cada ponta. A alça, o que que a gente vai fazer? Eu enfiei o meu zíper por esse lado. Então eu vou fixar a minha alça aqui do outro lado. A gente vai pegar essa alça, vai colocar ela aqui, vai costurar. Eu vou alfinetar pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Alfinetei aqui, alfinetei aqui. Aí a gente vai passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui. Vocês vão posicionar essa alça 3 centímetros aqui da lateral. Olha gente, a alça já tá fixa aqui. E aqui também os dois, as duas abinhas do zíper também. Aí aqui ó, essa aba, essa alça, desculpa. Vamos prender ela aqui. Pra ela não atrapalhar a gente agora que a gente vai costurar o fundo. O que que a gente vai fazer? Vai pegar a parte do fundo, vai colocar aqui e aqui. Vai colocar aqui em cima, tá? Direito com direito. Do outro lado a gente vai virar e vai colocar direito com direito do forro. Assim. E a gente vai fazer o que? Vai passar uma costura reta desse lado e uma costura reta desse outro lado. Já costurei o fundo, ó. Vai ficar assim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai desvirar. Vai fazer assim. Aí ó, aqui o forro já fica aqui na parte de dentro. E o fundo fica aqui. Vamos colocar todo mundo aqui pra vez pra vocês verem. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Vai ficar assim. Que é... Esse é o que? É a... É toda a volta da nossa necessaire. Aí aqui a gente já pode passar o ferro pra esse forro grudar aqui. Aqui, ó. Bem embaixo aqui do zíper. Aqui, acho que dá pra vocês verem. Deixa eu virar assim. Quem quiser pode passar uma costura reta aqui, depois que passar o ferro. Só pra dar um detalhe, pra ficar um acabamento bem legal. Olha, gente. Agora com a parte do zíper e a parte do fundo pronta, a gente vai pra montagem. Aqui, ó. A parte do forro, eu fixei ela aqui na manta. Eu tô usando a manta R2, então ela tem cola dos dois lados. Eu só passei o ferro. Mas quem não tiver usando essa manta, posiciona o forro aqui em cima e passa uma costurinha bem na pontinha, só pra grudar esse forro. Aí o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Eu dobrei ao meio e fiz um piquezinho pra marcar o meio. Aqui dos dois lados, ó. Na parte da frente e na parte de trás. E aqui a parte de fora, aqui da lateral, eu também dobrei assim ao meio, ó. E fiz um pique aqui e aqui pra marcar o meio. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma das partes de fora e vai encaixar toda essa volta desse tecido aqui. Como que a gente vai fazer isso, ó? Começa aqui por cima, ó. Encaixando o meio com o meio. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos que eu uso esses clipes de papel. que você acha em qualquer papelaria, que eu acho que ele facilita a vida na hora da gente fixar aqui. Mas quem não tiver, também dá pra fazer com alfinete. Ó, aí eu vou fazer isso em toda a volta, tá? Com os clipes ou com os alfinetes, eu vou prendendo toda essa parte da volta aqui na parte de fora. Façam essa parte com bastante calma. Vai fazendo devagar que vai dar super certo. Ele vai encaixar certinho aqui. Olha, gente, prendi toda a volta aqui, ó. Com o clipes, tá vendo? Fica assim. Assim lá na parte de dentro. Agora, a gente vai lá na máquina que eu vou passar toda a costura reta aqui na lateral. Olha, já costurei toda essa parte. Vai ficar assim. Tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente já vai costurar o viés aqui. O viés, quando eu for costurar, o lado que a gente for costurar, a gente vai abrir ele, tá? Vai abrir esse viés pra costurar e depois dobra pro outro lado pra dar o acabamento. Aqui na pontinha, antes de começar a costurar, eu dobro. Porque aí, quando eu virar, o meu viés já vai tá com acabamento. Ó, deixa eu começar aqui de cima. Com o viés dobrado e uma parte aberta, eu posiciono ele aqui em cima. Aí, eu venho aqui pra máquina e já começo a costurar. Vou fazer a volta toda. Aí, quando chegar aqui, eu corto o viés de cima mais ou menos uns dois centímetros depois dessa dobra. Tá bom? Aqui é bem simples. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como costurar o viés. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra vocês. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no canal. Olha, gente, já costurei o viés aqui em toda a lateral. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vira esse viés assim, ó, pro outro lado. Tá? Vira ele todo pro outro lado. E aí, aqui do outro lado, o que a gente vai fazer? A gente vai virar ele e vai passar uma outra costura reta em toda a lateral pra dar o acabamento. Porque conforme a gente vai virando o viés, ele vai dando acabamento em toda essa volta. Aí, da mesma maneira que a gente fez desse lado, a gente vai fazer com o outro lado. Vai colocar a outra parte do tecido aqui, vai passar a costura reta e depois vai fixar o viés. Olha, gente, o viés já tá costurado. Agora, a gente só vai desvirar. Olha, gente, depois de desvirar, a necessaire já está pronta. Olha como ela fica linda e super charmosa. Olha essa outra também. Tá vendo? Olha que linda. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras. Visite também a minha loja de tecidos. O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Lá tem um monte de tecido legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar.